Olá pessoal, tudo já é com vocês? Espero bem que sim. Nós por onde, gente? Já mostro para vocês. Estamos na Bélgica, vou mostrar para vocês onde nós dormimos. Olha só, o lugar é interessante, então já acelera aí a mão no like, gente, porque eu vou mostrar para vocês se a gente não levou multa. Olha onde nós dormimos. Aqui é uma faixa de ciclista, tem uma casa aqui, o Shrek está bem. Deixa eu estar com o zoom puxado. O Shrek está bem. Já olhei aqui, não tem multa. Por quê, gente? Porque a gente ficou com medo, né? Porque a gente viu esse local aqui, que é parecendo um estacionamento. Vou passar para cá. A gente viu esse aqui, tinha um outro lá, mais para trás aí, também parado. Então a gente falou, ah, vamos ver se pode. Então já vimos um outro. Então estamos aqui, terminando aqui nossa pausa. Olha que casa maravilhosa. E olha aqui, ó, o que temos. Hoje eu sei, ó. Pé de que, ó. Motor ligado, hein? Motores ligados. Pera. Olha aí, pera. Carregadinha aqui. Essa casa aqui é maravilhosa. Olha essas casas aqui, gente. Acho que vou deixar a Shrek ir embora, vou pedir um abrigo aqui. Olha. Isso aqui é uma mansão. Parece uma casa e também atrás parece alguma coisa, né? De firma. Deve ser por causa da pera. Pode ser até uma firma isso aqui. Então, gente, vamos nessa que nós vamos descarregar. E eu conto para vocês da Inglaterra, né? Como quem já está aqui novamente. Então vou mostrando aí para vocês. Já deixe seu like. E vamos nessa. Pronto. Já saímos ali do parque onde nós ficamos, né? Tem as casas aí, ó. Tem as casas aqui como sempre, né? Maravilhosas. Maravilhosas. A gente ficou com medo ali de levar uma multa e tal, alguma coisa assim do tipo. Justamente porque a gente dormiu próximo às casas, né? E o frigorífico ligado. E tem lugares que não aceitam muito isso, né? Incomoda. Então, ó. Assim a gente vai para esse nome aí, ó. Sintryden. A gente já está próximo. Só que aí ainda bem que até o frigo ajudou. Porque o frigo e o tempo, né? Ajudou aí a gente porque o tempo está bom. Não está calor, calor. Está só um tempo bom. Então, o frigo, como estava no start-stop, ele não funcionou, né? Ele ficou ali se mantendo na temperatura que ele precisava. E agora está marcando 17 graus. E a gente está fazendo batata, né? Aqui o nosso aí, nossa missão. Batata pra cá. Então, é 10 graus. Então, a gente está aí para fazer mais um cliente feliz. Então, assim, da Inglaterra, que eu falei para vocês, né? Da Inglaterra, nós fomos para casa. Só que quando chegou em casa, nós temos só 11 horas de pausa, né? Só que aquelas 11 horas que a gente chegou de tarde, foi fazer muitas coisas, compra e arruma alguma coisa aqui, outra coisa ali. Acabamos, dormimos só 3 horinhas. Então, a noite aí, quando nós saímos para cá, foi puxada. Dormimos ali, né? Igual vocês viram. Então, foi a primeira pausa de 9 horas que a gente dormiu. E de noite, por mais tempo, né? Aí, acordamos, gente. Nossa Senhora! Fala aí, Chico. Dá seu bom dia e fala como você acordou. Bom dia, bom dia. Acordei cansado, né? Dormia mais, aquela hora que você acorda de manhã. Não dá vontade de sair da cama, né? Que você pode dormir até um pouquinho mais tarde. Porque hoje eu não podia dormir até mais tarde, né? Porque eu tenho compromisso, né? Então... Mas que deu vontade, deu. De dormir até um pouquinho mais tarde ali. Que agora tá cedo ainda, né? Mas tá bom, né? Fazer o que, né? Tem que levantar, né? Tem que trabalhar. Não adianta, né? Não tem jeito. Então, vou esperar chegar mais perto. Falta três quilômetros. Agora são sete horas e quarenta da manhã. Então, vamos esperar chegar lá. É aqui que entra, né? Vamos andar da carruagem aqui, né? É? É. Pelo menos o que manda o GPS é, né? Tá vendendo aí, gente. Se quiser comprar, ó. É. Se quiser comprar e fazer doação pra gente, também te aceita. Morar na Bélgica. É, mas tá aqui meio abandonado esse lugar. É. Ou não? É. Ali tem... Tem... Tem vida ali. Então... Não está abandonado. Está... 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 Então, vamos lá esperar a gente chegar nesse Sante 3D. Eu acho que é isso. Já entramos aqui na rua, né? Que diz que é pelo GPS. Então, ele já está bem próximo. Falta cem metros. A gente... Pelo que manda aqui o figurino, falta cem metros. É mais uma essa rua aqui ali na... Na próxima. Aqui, o Sarniflitz. E ele estava mandando mais pra frente um pouquinho. Pode ser a entrada, né? Não. Mas aqui tem cais. Mas... Nós vamos, ó. Farm Fritz. Está fechado ainda. Ali. Batatas. Entregado ali. Tem lá em espanhol escrito, Chico. Você viu? Então, está certo o GPS que manda eu ir mais pra frente. Tem um monte de caminhão. Aqui, ó. Tinha até um lugar pra gente ficar. Pra que a gente não sabia, né? Ah, tem até um tour de freio aqui. Olha aí, ó. Esse aí já deve conhecer o local ou não. Ou ficou com medo de dormir ali e já veio dormir aqui. Vamos saber. A gente já sabe. Agora a gente já sabe que tem lugar. Vai lá. Então, vamos aqui descarregar. Porque ainda falta uns 10 minutos pra abrir aqui o cliente. A final, gente, não é só nós e aquele não, ó. Já tem um saindo já, ó. A final já está aberto. Já tem um aí já vazio. E agora vamos entrar. Deixa eu ver. Pra ver. É só esperar aí o colega sair. A gente falou que tem mais uma, dois aí? Tem mais dois. Mais dois se der frigo aí. Então, esse aí é com as portas abertas. É só ela guardar aí. Vamos para a nossa vez, né? Vamos lá ver aqui. Tem um todinho aí, ó. Um aí. Andado branco. Também tá vazio? Carregando. Pode descarregar. Tá, tá descarregando. Cadê o outro? Você falou. Um, dois, três, quatro. Ah, quatro. Você tá certo. Então, vamos aí aguardar, gente. Um, dois, três, quatro. E com nós cinco. Vai vendo. Tanto aqui. Caminhão já vazio. Estamos aí agora. pra fazer 200 km pra poder carregar agora, temos 2 horas e 34 minutos, a carga será ouvido sujo na Holanda então, assim que tiver coisas interessantes aqui no caminho, a gente mostra pra vocês vamos andar de bike vamos andar de caminhão carro, e a gente mostra pra vocês aí o nosso tapetão preto agora sim gente, já estamos na Holanda local Madigister local habitual aí porém, agora é vai dar, é uma da tarde é uma da tarde e a gente não sabe se vai carregar agora, ou se é a noite, o pessoal ali comendo daqui a pouco a gente vai fazer a mesma coisa, né Chico? é porque essa aqui a gente pensa que a gente vai fazer uma pausa não sabemos então a gente vai agora chegar no cliente vamos carregar pescado pra poder ir pra Espanha, né? só vamos ver como é que é vocês vão carregar já agora se a carga já tá aí ou não se vai chegar ainda que horas vai chegar então vamos ver tudo isso e depois a gente passa aí pra vocês as informações e caso não carregar nós vamos comer, né? fazer almoço de boa tranquilo um tanto de caminhão olha um tanto preso aí, ó então chegou chegou não tem nenhum caminhão no cais não tem uma escane ali no cais e uma outra aqui vamos agora ver como que vai ser agora, gente são 4 e 40 então demorou um pouquinho que tava fechado ali é tivemos que esperar um outro caminhão chegar o caminhão holandês mesmo chegou com a carga da Noruega aí foram lá o Chile e o outro lá foram descarregar né tirar a carga de um passar pra nós então agora sim vamos seguir viagem só que vou contar aí pra vocês já tô eu aqui na condução é essa carga aqui como é pescado a gente tem uma carga urgente tem que sair do local diretamente pro próximo, né? só que a gente não tem horário como a gente começou cedo hoje é descarregando perdemos esse tempo nós chegamos ali a 1 mas saímos lá 4 e meia então não dá tempo pra gente descarregar mesmo sendo a 2 não temos horário pra isso é pra descarregar amanhã às 8 da manhã então não temos horário pra isso já ligamos pra empresa pra poder avisar né antes de tudo isso já ligamos tá tudo combinadinho agora vamos fazer o que? vamos rodar até Potieres na França pra poder trocar o reboque com outro companheiro da empresa então já combinamos também com o companheiro onde ele está pra poder marcar um horário o local ele vai estar lá esperando a gente então a gente tem 777 quilômetros agora a partir de agora vamos ter 9 quase 10 horas pra poder fazer por enquanto o tempo tá bom né o tempo tá bom o trânsito tá legal tá rolando tudo fluido eu falei com ele que a gente chegava lá por volta de umas 2 e meia 2 e 40 da manhã agora vai depender se a previsão vai manter ou se vai ter aí alguma sei lá alguma coisa que atrapalhe a nossa chegada nesse horário né mas depois qualquer coisa a gente avisa pra ele se demorar mais um pouco mas parece né Chico que tá tudo tranquilo né parece né as coisas se destranquilam do minuto pro outro né uma hora tá tudo tranquilo quando passa pensa que não você não viu quando a gente vindo tipo vindo pra cá chegou ali até Paris tudo maravilha maravilha quando chegou em Paris eu gastei 4 horas pra fazer um trajeto que eu gasto 30 minutos não quer dizer você perdeu uma hora e tal né foi uma hora e pouco não duas horas só no trajeto de Paris 3 horas eu perdi foi 3 horas então você não me entregou o caminhão ali na Nacional 20 foi eu só consegui atravessar pro outro lado nem cheguei no aeroporto tá complicado época de fé Paris já é complicado normal né então vamos ver agora hoje né Chico vai vendo aí o pessoal aí tudo de férias tudo andando a noite indo pros locais aí isso aí agarra tudo os povo aí tá tudo baixando aí vai tudo pra de férias né porque ó podem reparar aí o tempo olha as nuvens carregadíssimas a gente tá pegando aqui ó pro lado de França Inglaterra Holanda só tempo carregado chuva pra poder então o povo tá ó vazando pegar as férias só os melhores lugares pra passar férias aqui na Europa em termos de calor né temperatura é Espanha e Portugal aí quem tem suas condições ó pica mula baixando aí pra Portugal Espanha porque é o que tá tendo né é o melhor vou aí pra praia curtir o verão então a gente vai seguindo aqui ó na Maceióta daqui a pouco começa a chuva o meteorologista sabe assim que horas que vai vir com o que vai acontecer 4 minutos 4 minutos e 30 já deve começar a chover então tá bom vamos lá ver então é isso gente vamos aqui caminhando fazendo a jornada aí aqui no GPS eu vejo a chuva também não eu vejo um carrinho meio torno daqui então não sei se tem alguma coisa foi a chuva que a chuva esse carrinho já tá lá na frente lá na frente já tá chovendo entendeu até nós chegar lá que parece mesmo é onde tá a chuva uns 4 minutos e pouco eu falei não vou virar aí a câmera pra poder despedir de vocês então é isso gente é porque ó fala só uma coisa aqui é porque aqui esse GPS aqui do caminhão ele marca às vezes desvios quando tem alguma coisa fechada aí marca um local pra gente sair e tal aí aqui eu vejo um carrinho assim ó meio meio de lado que eu não sei o que que é pode ser que tenha alguma confissão assim aí pra frente aqui é 32 quilômetros que marca depois marca umas obras né aí aqui ó é marcando veículo avariado tá marcando aqui só que diz que não tem nenhum retraso previsto então espero que você esteja certo que esse carrinho aí todo já ponente passado aqui a 34 quilômetros já esteja consertado então é isso gente vamos entrar aqui agora num túnel fiquem com Deus até o próximo vídeo que não sabemos onde estaremos vamos agora pegar né tá tudo escuro vamos aí pegar o revólpe o colega o revólpe dele está carregado então vamos ver pra onde é a gente dá notícias aí pra vocês tá bom deixa aí o seu like confere aí sua inscrição se tá aí ainda inscrito no canal tá bom e o Chico vai despedir de vocês também prontinho prontinho pessoal é isso aí agora sim já tô aqui tranquilo caminhão já está carregado já está em marcha o pescadinho já tá aí dentro pra entregar aí pra um companheiro e de resto tá tudo tranquilo agora eu vou ficar aqui umas 4 horinhas aqui ó de boa pensando na vida e de resto tudo tranquilo tudo tranquilo tá bom um abraço pra todo mundo aquele beijo no coração ó e como eu tinha dito a chuva já veio não nem passou os 4 minutos que eu falei a chuva já veio não tá tão forte mas tá chovendo o importante foi que eu acertei a previsão acertei então tá tudo de boa beleza abraço pra todo mundo a gente se vê aí nos próximos vídeos valeu tchau 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 tchau